Olá, eu sou o João Maurício, tenho 22 anos, sou de Moura, no sul de Portugal, e sou biólogo molecular. Vim ao Porto participar no 30º Encontro de Juvenil de Ciência, já conheço a Associação há um ano, tive a oportunidade de participar já noutros eventos e fim de semana científicos da Associação, e, numa só palavra, é fantástico. Qualquer evento da Associação é sempre uma nova experiência, mais enriquecedora, e é sempre ótimo poder partilhar o gosto pela ciência e todo o trabalho que muitos de nós fazemos nas mais diversas áreas da ciência com outros jovens. Portanto, desde o pessoal dos 15 aos 25 anos, temos pessoal muito dinâmico, e, em particular, o Encontro de Juvenil de Ciência são 8 dias de pura ciência e diversão, e é muito bom partilhar tudo isso com muitos mais jovens que vêm ao Encontro precisamente com o objetivo de partilhar conhecimento e ideias. O pessoal do Brasil foi um elemento interessante a adicionar ao Encontro, traz uma nova imagem e refresca um pouco o ambiente da Associação e do Encontro. Acho que foi muito giro conhecermos o pessoal do Brasil. Eles trouxeram trabalhos muito bons, e acho que acrescentaram uma boa cota de experiência ao Encontro. Gostei bastante, acho que é sempre bom conhecer o pessoal de outros países e compartilhar ideias, e penso que qualquer pessoa do Brasil é sempre bem-vinda a Portugal e à Associação de Juvenil de Ciência, e de certeza que não se vai responder a participar.